Bom dia, crianças! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Nossa aula de matemática agora, quarta-feira, aula de matemática. Bom dia, crianças! Espero que vocês estejam bem. Vamos lá para a nossa aula de matemática. Abra um livro na página 153, onde nós iremos estudar da página 153 até a página 155. É no Mais Atividade. No Mais Atividade, nós vamos realizar atividades que nós estudamos sobre os conteúdos desse capítulo, desse módulo 3. Então, vamos lá. Sobre algumas teclas do piano, foram escritos os nomes das notas que elas produzem. Aí temos Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Escreva o nome da nota produzida pela tecla branca, que fica logo à direita do Lá. Qual é a direita do Lá? A direita do Lá é o Si. Aí você escreve aí Si. Escreva aí, a esquerda da tecla Mi. Qual é? A esquerda da tecla Mi é o Ré. Ré. Observe como Maurício, Tainara e Luísa descrevem a posição da tecla que produz a nota Lá. A tecla Fá está localizada entre a tecla Mi e Sol. A tecla Fá está localizada logo à direita da tecla Mi. E a tecla Fá está localizada logo à esquerda da tecla Sol. Mas eles estavam falando da mesma tecla, né? Então, ficou como? Ele, você agora vai fazer de maneira semelhante. As três crianças descreveram a posição da tecla que produz a nota Ré. Não foi? Você vai fazer do mesmo jeito, certo? Descreva a posição da tecla que produz a nota Ré. Você pode fazer igual as crianças de cima fizeram, ok? Ou, diferente, né? Você vai usar a sua criatividade. Vamos para a página 154, onde nós temos a segunda questão. Observe o mapa, parte do bairro em que Laís mora. Olha aí no mapa, está dizendo uma parte do bairro em que Laís mora. Temos a casa de Laís, temos o supermercado, a farmácia, o banco e a escola. Em cada um deles tem o nome de uma rua. Rua Alagoas, Rua Sergipe, Rua Paraíba, Rua Pernambuco, Rua Ceará, Rua Bahia, Rua Piauí, certo? Então, vamos aqui o que é que diz. Trace no mapa o caminho mais curto da casa de Laís até a escola. Qual seria? Então, ela vai sair de casa e vai pegar a Rua Alagoas. Sai de casa, pega a Rua Alagoas, desce e chega na escola. É o caminho mais curto. Escreva o nome das ruas pelas quais Laís passa para ir à escola de acordo com o caminho que você traçou. Então, vamos lá. Ela estava aqui, né? Nessa rua e veio, então, qual foram as ruas? Rua Paraíba, Rua Alagoas e Rua Pernambuco. Rua Paraíba está aqui, Paraíba. Ela entrou na Rua Paraíba, desceu na Rua Alagoas e chegou na Rua Pernambuco. Não foi? Então, agora vamos para o item C. Escreva o nome da rua onde se localiza a casa de Laís. Qual é o nome da rua que se localiza a casa de Laís? Vamos lá. O nome da rua que fica a casa de Laís? Rua Paraíba. O nome da rua que fica o supermercado. Cadê o supermercado? O supermercado, ele fica na Rua Pernambuco. A escola? Rua Pernambuco. A farmácia? Cadê a farmácia? Está aqui, na Rua Paraíba. E o banco? Na Rua Pernambuco. Certo? E aqui, gente, nós realizamos a atividade da página 154. Agora vamos para a página 155. Temos a terceira, a quarta, a quinta, a sexta questão. Efetue no caderno as seguintes multiplicações. Você vai realizar aí no seu caderno e colocar o resultado aqui. Como é que fica duas vezes três? Seis. Duas vezes quatro? Oito. Duas vezes cinco? Dez. Duas vezes seis? Doze. Os resultados obtidos são números pares ou ímpares? São números pares. B. Escreva ao lado outras duas multiplicações por dois e verifique se o resultado também são pares. Vamos lá. Outras duas multiplicações? Duas vezes sete, que vai dar catorze. E duas vezes oito, que vai dar dezesseis. É isso? E vamos aqui. Luciana, a quarta questão. Luciana possui três livros. Pedro tem o triplo da quantidade do Luciana. Quantos livros Pedro tem? Se Luciana possui três livros e o triplo é três vezes. O triplo, então, vai ser nove. Três vezes três, nove. Então, se ele possui o triplo, ela possui. Pedro tem nove livros. Quinta questão. Um garçom colocou três taças em cada uma das quatro bandejas que estavam sobre o balcão. Ele colocou quantas taças? Três. Quantas bandejas eram? Quatro. Quantas taças ele utilizou? Doze taças. Ele colocou doze taças entre as bandejas. Vamos para a sexta questão. Desenhe uma flor para cada borboleta. Aí você vai desenhar uma florzinha para cada borboletinha aqui, certo? Quantas flores foram desenhadas? Vamos lá. Três. Três flores. Vezes. Uma. Que é para cada borboleta. Então, ficou três. 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 Foram desenhadas. Três flores. E aqui nós encerramos nossa aula de matemática. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.